E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto E hoje vou fazer um gameplay completo aqui pra vocês de Combat Arms Isso mesmo, Combat Arms Que é um jogo que já tava meio que demorando a fazer o gameplay dele no canal Já tinha alguns outros gameplays que eu já tava citando que iria fazer um gameplay completo do Combat Arms E que bom, como de costume, como todo gameplay completo meu, eu sempre mostro primeiro os menus em fim E depois mostro o gameplay do jogo e tal Bom, por que que eu tô também fazendo o gameplay completo desse jogo? Não só porque eu já joguei muito o Combat Arms Principalmente a minha conta, essa aqui que eu tô logada é desde o início do Open Beta do Combat Arms Brasil Então, tipo assim, mas não só por isso também Mas pra deixar registrado aqui um gameplay do Combat Arms aqui no caso, primeiro Aqui no canal, por que como vocês já sabem Pode-se dizer, a maioria de quem joga Combat Arms aí Já sabe que já tem aí, já existe o segundo Combat Arms Combat Arms, que é o Line of Sight Que eu inclusive até fiz um vídeo-vlog mostrando toda a parte de equipamento, enfim, do jogo e tudo mais Mas enfim, bom, aqui logo na tela inicial aqui do jogo Quem jogou, ou quem joga ainda o Combat Arms até hoje Sabe muito bem que essa tela aqui mudou muito, 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 muito mesmo Então assim, aqui é a tela inicial do jogo assim que você entra e fica no jogo e tal Então tem aqui as notícias sobre o jogo, né Isso aqui é sobre os eventos que estão acontecendo no jogo e coisas e tal Aqui no meio fica a sua lista de amigos Clicando aqui, né, sua lista de clã, se você tiver aí algum clã E aqui fica as suas informações, né, aqui do lado Só que elas só aparecem quando você entra em algum servidor, enfim, né E aqui tá a lista de servidores, aqui, né, a aba todos, mostra todos os servidores de uma vez É comum, são servidores comuns, normais pra você jogar, né For Fun, e os que são pra você jogar livremente, divertido, assim, enfim, né, de qualquer jeito E aqui, servidor de clã, né Bom, vou entrar num servidor qualquer aqui Pra não demorar aqui, não ficar cheio demais Então aqui, aqui é o lobby, né Aqui é a lista de salas Toda isso aqui, né, tem muita sala aqui na verdade Tudo isso aqui são as salas que tem nesse servidor aqui no momento E todas as salas que tem esse S aqui, né Significa que o dono da sala, ele tem o super moderador de elite, né Que é o item, assim, que dá XP, se não me engano, pra todo mundo da sala E o cara que tem esse super moderador de elite, ele pode abrir votação pra poder expulsar alguém, enfim, essas coisas, né Então, é, então, então você clicando aqui Aparece o chat, né, do pessoal do lobby, do seu clã Se você receber alguma mensagem privada, vai aparecer aqui, enfim, essas coisas, né Aqui mostra a sua lista de amigos também, né Se você quiser adicionar ou convidar alguém Tá aqui os atalhos, né Aqui vocês podem ver, ó Que nem, por exemplo, eu selecionei esse servidor aqui Aqui, aqui do lado, mostra, né Aqui, assim, do lado, mostra toda a informação do servidor, né De qual o modo que ele é Se ele é eliminação Quantas eliminações Quantas vagas, né De quantas, se é 8x8, se é 7x7, enfim, essas coisas Qual o mapa que tá, enfim, todas essas coisas, né Aqui, nesse menu, aqui, onde tá qualquer modo Você pode, se você quiser jogar algum modo específico Você só seleciona aqui, que nem, por exemplo, ah, quer jogar eliminação Aí vai aparecer todas as salas Que são só modo eliminação, né E pode escolher o mapa também, né Se você quiser escolher algum mapa específico também Você pode selecionar o mapa, né Aqui, em alterar servidor Volta lá pra aqueles servidores lá Do Alpha, Bravo, Charlie e tudo mais Aqui, criar sala É você criar uma sala, enfim, pra poder jogar Chamar o pessoal E aqui, entrar Você, quando você seleciona, né Alguma sala dali Se você clicar em entrar E ele já vai Então, se você clicar duas vezes em cima do nome aqui e tal, né Já entra também Aqui em cima, né Esse menu aqui Foi um dos menus que mais mudou Assim, muito Durante o combate a armas no Brasil, né É, aqui, então, assim Aqui do lado tem um menu aqui, né Que é onde fica os seus pertences Pertence, no caso, é quando você recebe algum presente Alguma coisa assim Você recebe aqui nos pertences, né Cache Abre a loja de cache, né Do jogo Então, eu vou clicar aqui Porque não precisa abrir Bom, e aqui a gente tem o tiro certo Que é o evento que tá rolando no momento, né Você ganha lá o dinheiro do evento Você ativa ele E assim que você ativa Começa a loteria rodar um número aqui, né Um número todo, é, randômico, né Totalmente randômico E daí, quando você completa uma fila Seja vertical ou horizontal Você recebe um prêmio específico, né Aí que tem presença diária É um outro evento também Mas não tá rodando agora Roda do destino É também a mesma coisa Quando você vai ganhando moedas de prato Você clica pra usar Aí vai rodar Aí vai sair algum item aqui específico Que nem tá saindo Vai mostrar aqui agora pra vocês Né Aqui é Recrute um amigo Esse aqui também Esse aqui na verdade Eu não sei se é um evento Enfim Ou precisa de level Pra poder recrutar Amigo Enfim Essas coisas, né Mas assim Esse aqui nunca Pelo menos aqui pra mim Nunca funcionou, tá Aqui nessa parte de vídeo Aqui é pra você poder configurar A gravação Do seu vídeo Pelo próprio Combat Arms Sim, o Combat Arms Ele possui um próprio sistema De De gravador, né De vídeo Mas assim Obviamente eu não recomendo muito Usar Esse gravador de vídeo Porque se você quiser Usar em qualidade alta Enfim Você vai ter que precisar Aí de um bom computador Relatório aqui Esse caso você É Vê alguém que usou Hacking Enfim Essas coisas É Pra você poder Denunciar o jogador Você denuncia Nesse Atalho do relatório Aqui Ajuda se você tiver Alguma dúvida Alguma coisa assim Com a respeito Da jogabilidade Do CA Que já mostra tudo A movimentação Tiro Agachar O CTRL Agacha O WSAD Anda como personagem Barra de espaço Pula O C agacha Aliás O C agacha não O CTRL Que agacha O C ele caminha O R recarrega O Q usa A última arma Que você utilizou Pra poder trocar nela O E Botão de ação E assim vai O F Você muda A forma de disparo Da arma Porque sim Tem armas que Ela atira De forma diferente Tem como você mudar A forma De atirar da arma E aqui em opções Mostra tudo aqui A parte gráfica A parte de som Os controles Se você quiser mudar Algum controle Você muda por aqui E aqui Se você quiser Desligar Enfim Coisas e tal A respeito Assim Mais da comunidade Enfim Essas coisas Você também muda aqui Aqui na parte gráfica Aqui no meu caso Que nem no meu notebook Eu consigo rodar o CA No alto de boa Mesmo assim Eu deixo no baixo Por quê? Porque quem Quem joga CA E BR Há muito tempo Sabe que o servidor BR do CA Ele é muito bugado Bugado E lagado Então assim Eu deixo no low Pra evitar o máximo De bug e lag possível Porque assim Tem muita gente Fala que o servidor Norte-americano Do CA Ele é menos lagado Que o BR Aí muita gente Pergunta Ah, mas por que Isso Por que o servidor BR do CA É mais bugado E lagado Do que no NA Simplesmente Pelo menos assim Na minha opinião Creio eu É por causa Da infestação de hack Que já teve Sim no Combat Charms E que isso Querendo ou não Sujou muito A imagem do jogo Muito, muito mesmo Mas assim Mas assim Ainda tem muita gente Que joga ainda Por mais que teve Essa fase Na infestação de hack Mas tem muita gente Que joga ainda Bom Vocês clicando Aqui nesse bonequinho Mais Aqui mostra a informação Do seu personagem Tem aqui meu nickname A data de criação Da conta 9 de 3 de 2010 Ou seja Praticamente na semana Do início Do Open Beta Que é essa conta minha Que existe Então é muito tempo Mostra aqui Todas as informações De patente Clãs que você tiver Experiência Rank Quantas eliminações Quantas mortes Enfim Toda essa coisa É louca aí Aqui a quantidade de GP A quantidade de cache Aqui mostra Se caso você Jogou algum modo Daqueles de Namex Labs Deadwater Outpost Nemx HQ Desert Fox Que são modos Tipo assim Tipo modo PVE Ou seja Tem você Sua equipe Contra a máquina Enfim Então aqui mostra Toda Aqui as informações Sobre esses modos Também E aqui em conquistas No caso seria Equivments Mas no servidor brasileiro Não tem Equivments Ou seja Você fez tal coisa E liberou conquista Enfim Essas coisas Ou seja No servidor brasileiro Não tem isso Por que não tem Sei lá Porque a level up Tirou Enfim Aqui em jogo rápido Se você quiser Simplesmente Só clicar Para entrar E jogar Alguma sala Enfim Só clicar em jogo rápido Ali né Aí tem a configuração Padrão Aqui falando O que que Significa E aqui em configuração Pessoal Você escolhe O servidor Que você quer O modo Que você quer E o mapa Que você quer Aqui em canal Basicamente É o atalho Atual Que eu estou No canal Aqui em meu personagem Você obviamente Vai para o seu personagem Que é onde fica Todo o seu equipamento De armas Enfim Uma coisa interessante Que tem atualmente Assim Para agora Nesse combate de armas Por causa do reboot Que teve no combate de armas É essa coisa aqui Da rotação gratuita Ou seja A cada Eu não sei se é A cada uma semana Acho que é A cada uma semana Se não me engano Ou não sei quantos dias Você ganha armas Gratuitas E armas Obviamente Totalmente randômicas Ou seja Que nem eu ganhei aqui Uma USP Uma SCAR-L Uma MP5 A4 E uma M590 Mariners Que é uma shotgun Então ou seja Cada semana Ou sei lá quantos dias Que é a rotação Você vai ganhando Armas diferentes Ou seja Você pode ganhar granadas Você pode ganhar sniper Você pode ganhar Enfim É totalmente randômico Tá ligado Das armas Então é uma coisa Que eu achei legal Isso Porque aquela pessoa Que de repente Sei lá Ainda não tem Nenhuma arma Assim permanente Enfim Nenhuma arma boa Porque todo mundo Sabe que as armas Padrões São lixo São uma bosta No combate de armas Por mais que eu sei Que eu conheço Tem pessoas Que são extremamente Viciadas Que jogam muito bem De padrão Que nem no caso Do Biro Enfim Mas assim Isso é um caso A parte Mas assim A arma padrão No geral No combate de armas É horrível É uma bosta Então assim Eu acho legal Essa coisa da rotação De arma gratuita Porque aí pelo menos O cara Não fica sem equipamento Não fica com nenhum Equipamento ruim E tipo Meio que não desanima O cara de jogar Também Se eu for parar Para pensar E assim Não só isso Como eu falei Que você está rolando Um evento No combate de armas Quando eu entrei Aqui na minha conta Eu ganhei Além das armas Da rotação gratuita Eu ganhei algumas armas Também Tipo assim De presente mesmo Do jogo De algum evento Enfim Está rolando um jogo Que agora no momento Eu não sei exatamente O que é Então tem aqui Todas as armas Principais Aqui no caso Que eu tenho Obviamente As armas Que realmente São minhas São as que Estão escrito Permanente Aqui Que são exatamente Minhas As outras Que estão aqui São da rotação De graça E as outras Que tem aqui Que está aqui Onde está Renovável Que são temporárias São as armas Que eu ganhei De presente Por dias E assim O legal do CA Que cada arma Que você tem Você pode Customizar ela Do seu jeito Que nem por exemplo Você pode Se você quiser Colocar silenciador Nessa arma Aqui Você pode colocar silenciador Ou uma scope Ou uma extensão Ou seja De munição Arma secundária Também Tem certas armas Que você consegue Fazer exatamente A mesma coisa Que nem por exemplo Essa PT aqui A M9 2FS Que é a PT padrão No caso Eu posso Se eu quiser Eu posso Colocar uma scope Nela Silenciador Extensão Enfim Essas coisas A faquinha Obviamente Não tem como Modificar A faquinha Ela é uma arma Branca Uma arma Normal Mesmo A granada Também É uma arma Comum E aqui No caso Da mochila Se você quiser Colocar mais Armas Você pode Colocar mais Alguma arma Primária Que nem Rifle Ou SMG Ou Sniper Ou se você quiser Colocar mais Granadas Também Você pode Fazer isso Entendeu Então Então O CA É um jogo Em questão De itens Equipamento Tudo e tal Na questão Do gameplay Do jogo É um jogo Legal Não é um jogo Ruim Não E Bom Então Continuando aqui Tem que Equipe Eu ganhei Uma personagem Aqui Que também Foi quando Eu entrei Com a minha Conta Aqui Aí Obviamente Tem que Personagem Se você tiver Algum personagem Você pega Equipa Aqui Se você tiver Algum item Como o boné Enfim Essas coisas Enfim Toda a parte De equipamento De proteção De colete Essas coisas Ficam tudo aqui Né Uniforme Máscara Mochila E assim A mochila Que define A quantidade De espaço Que você Vai ter Aqui Ou seja No caso Como eu estou Com essa mochila Aqui Mochila Para veteranos No caso Ela só dá Mais um espaço Que no caso Seria a mochila A Se eu tivesse Com alguma outra Mochila de cash Enfim Essas coisas Que tem Mochilas Que dão mais espaço Aí Eu teria Todo esse Restante De espaço Aberto Aqui Cosmética Que é basicamente A área de visual Ou seja Como eu não tenho Nenhum aqui Então não tem como Mostrar para vocês Mas assim Por exemplo Cosmética Personagem Ou seja Que nem na loja Tem lá Parte cosmético De personagem Assim Com Personagem Presidiário Assassino Enfim Essas coisas Então você Qualquer tipo De cosmético Que você tiver Seja de personagem De cabeça Rosto Colete Enfim Essas coisas Você equipa Aqui Função No caso Seria assim Para você Poder renovar Que nem se você Tiver alguma arma Temporária Que você ganhou De presente Do jogo Se você tiver Algum kit Assim Que renova Essa arma Que você ganhou De presente Você usa Esse kit E renova Por mais Algum tempo Aleatório Pode ser Um dia Uma semana Um mês Sei lá Quantos meses Enfim É totalmente Aleatório Essa Questão Da renovação De tempo E também Obviamente Não só Para isso Mas também Que nem Essa chave Hi-Sec Ghost Aqui Serve para você Abrir Algumas Caixas Que você Pode comprar Ou se você Tiver sorte De dropar Durante O jogo Assim Tal As vezes Dropa A caixa Assim Você pega E com Essas chaves Hi-Sec Lógico Que cada caixa Tem um tipo De chave Diferente Então com Essas chaves Que Você abre Essas caixas E aqui Em habilidade No caso Seria para você Te ajuda Em alguma coisa Por exemplo Essa habilidade Da granada Aqui Eu posso Tocar a granada Mais longe Mas também Ela consome Mais a minha Estamina Que é a mesma Estamina Que eu uso Para Poder correr Entendeu Essa habilidade Aqui Quando eu faço Se não me engano Quando eu faço Multi-kill O meu personagem Ele começa Eu não consigo Correr Com o meu personagem Mas também Ele anda De forma Mais rápida Entendeu Ou seja Ele não anda Lento Ele anda Bem mais rápido Assim Do que o normal Quando eu faço Multi-kill Essa habilidade Aqui Ela ativa Dessa forma E esse daqui O despachado É quando você Eliminar Algum inimigo Enfim Você tem chance De ele dropar Alguma Tipo assim Algum negócio De munição Ou seja Se você tiver Sem munição Ele pode acabar Dropando Uma caixinha de munição Ou uma caixinha de vida Enfim Essas coisas Bom Aqui Na parte De mercado negro Que é a loja Do jogo Vocês podem ver Que tem bastante Coisa diferente Já aqui Porque aqui Ao decorrer do tempo No Brasil Ele mudou Muita coisa Ainda mais Por causa Do reboot Então tem Esse baú Secreto Do bubo Aqui Que é um Negócio Que também Chegou Depois que Viu O reboot Você compra Aqui Essas chances Do negócio Do baú Secreto E daí Você escolhe E tem chance De sair Algum item Muito bom Bom pra caramba Enfim No jogo Pra você Aqui em Customizar Se você tiver Alguma arma Permanente Que no caso Eu tenho A M4A1 Se você Quiser Customizar Essa arma Eu não vou Customizar Mais ela Porque já Está Do jeito Que eu gosto Mas enfim Se você tiver Alguma arma Permanente E quiser Melhorar Ela Por exemplo Coloquei A M4A1 Eu quero Melhorar Como eu falei Eu já Costumizei Então não tem Como escolher Mas por exemplo Se eu quisesse Melhorar o dano Clicava em Melhorar o dano E escolhia Nível 3 Por exemplo E se você Tiver bastante GP Você aumenta Aqui as chances Ou seja Para o máximo De chances Se não me engano Acho que até 80% Aumento De chances Para poder Dar certo A customização E aí Obviamente Se dar certo Você vai ter O aumento De dama Daquela arma Sua No nível 3 Então assim Uma coisa Que eu também Achei bem legal Isso Aqui em Forjar arma No caso Você escolhe Alguma arma Em específico Aqui Que eu escolhi Essa machine gun Aqui por exemplo E daí Para eu poder Forjar Essa arma Daqui Eu preciso ter Essa machine gun Aqui Que é a MK48 E ter A quantidade Aqui de Palete de réplica Eu preciso ter 20 Eu tenho 59 Então se eu quiser Forjar essa MG34 É só Como eu já tenho Aqui o mais Do que precisa Do palete de réplica É só eu comprar A MK48 Tanto faz Pode ser No cash Ou no gold Você consegue comprar Qualquer arma Graças ao reboot Qualquer arma No gold Então daí Eu compro Essa arma E depois Que eu comprar Essa arma É só clicar Em forjar E que já vai De boa Não tem nada De probabilidade De chance De dar errado Enfim Essas coisas Não No caso De forjar A arma Aqui Você consegue Fazer as coisas Mais de boa Tranquilo E aqui A loja Basicamente É a loja Do jogo Ou seja Onde vende Itens de cash De gold E uma coisa interessante Do combat Armas Depois que ele Teve o reboot Todos os itens Todos os itens Colocar aqui Para vocês verem Todos os itens Agora no jogo Você consegue Comprar Todos Assim Todos Obviamente Tem armas Que você Precisa Ter patente Ou seja Você precisa De level Para poder Comprar Que nem no caso Eu estou ST2 Então Eu posso Comprar Que é ver Até Opa Desci demais Aqui eu acho Esse aqui é ST4 ST3 ST Eu posso Comprar Até Essa Machine Gun Aqui Essa Ultimax 100 Ou seja De lá Do início Das armas Até Essa Machine Gun Aqui Eu posso Comprar Né Qualquer Armas Que eu quiser Enfim Seja Granada Fax Essas coisas E como eu falei Muita gente Reclamou do reboot Enfim Mas aqui Esse item Que antes Antigamente Esse manchete Do house Fênix Tomahawk Enfim Essas coisas Aqui Né Esse tipo De itens Aí Você Antigamente Comprava Só no cash Só no cash Hoje você Consegue Comprar É Você Consegue Comprar Eles No gold Só que Assim Você Não Compra Eles Permanente Para sua Conta Né Óbvio Você Aluga Eles Apenas Ou seja Você Pode Alugar Eles No caso Por um Dia Né Então Você Paga Lá 770 GP Né E joga Por um Dia Com Aquela Arma Se Caso Você Quiser Aquela Arma Permanente Aí É Só Você Comprar É No cash Né Que nem No caso Nessa área Que eu Estou Aqui É a área De aluguel Ou seja É a área Que eu Falei Você Pode Comprar Todas Armas Que tem No jogo Por GP Mas Você Só compra Elas Por um Dia Né Então Ou seja É Que no caso Por um Dia No GP No dia Do jogo Normal Se você Quiser Comprar Ela Por mais De um Dia Que nem Por exemplo Colocar aqui Arma Todos Aí você Já clica Aqui Em loja Né Que aí No caso Todas Essas armas Aqui Elas São No cash Né Que daí Se você Quiser Comprar Essas armas Por um Dia Você Pode Pagar 900 De cash Por um Dia Ou 24 900 De cash Mas Vai ser Para sempre A arma Né Na sua Conta Então Assim Muita gente Reclamou Do reboot Aí Fim Que É Muita gente Preferiu Modo antigo Enfim Mas Assim Pelo menos Eu na minha Opinião Na minha Opinião Eu gostei Muito Assim Desse reboot Que teve No combate Armes Saca Você poder Comprar Assim Todos 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 Os itens Todos Mesmo Por gold Né Em questão De arma Personagem Colete Enfim Essas coisas Você pode Comprar Por um Dia No gold Né Enfim Ou então Se você Quiser Ter Para sempre Você compra No cash Para sempre Aquele item Né Então Assim Pelo menos Do meu ponto De vista Cara Eu achei Isso Bem legal Assim Por parte Do combate Armes E uma coisa Que é Muito Interessante Um detalhe Muito Interessante No combate Armes Que inclusive Eu gosto Muito Que na minha Opinião Deveria ter Assim Em todos Os jogos De tiro Free to play Que é o Seguinte O combate Armes Se você Compra uma Arma Alugada Ou você Compra uma Arma Permanente Né Que nem Por exemplo Vou mostrar Aqui Minhas armas Permanentes Do meu Personagem Que é A K47 E a Cadê a M4 Aí aqui M4 Essas duas armas Que eu comprei Aqui No evento Do ano passado Assim Antes De acontecer O reboot Do combate Armas Qualquer arma Permanente Que você Comprar No CA Você não Precisa Não Precisa Reparar Ou seja Se você Acha Que Mas se eu Comprar uma arma Permanente Eu vou ter que Ficar reparando Armas Ou seja Toda vez Toda vez Quando eu acabar De jogar Vou ter que Ficar reparando Arma Que nem É lá No Warface Que toda vez Quando você Vai jogando Vai jogando Vai jogando A arma Ela vai Desgastando E daí Para você Deixá-la 100% Com o dano Que é Da arma E coisa e tal Você tem que Sempre ficar Reparando A arma Já que No CA Não Você pode Comprar Uma arma Permanente Por cash E tipo Assim Você não Precisa Reparar A arma Então Uma coisa Que eu Acho Muito legal Do combate Armas É isso Entendeu Que Se você Por mais Que você For comprar Muito cash Para comprar Uma arma Permanente No jogo Mas vale a pena Porque Você não Precisa Ficar reparando A arma Você comprou E pronto Você pode Jogar Horas Assim O tempo O tempo Que você Quiser Que você Não Preocupar Em reparar Nada De arma Nada 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 Então Uma coisa Que na minha Opinião Deveria ter Passou Outro Filho Da puta Mas Uma coisa Que deveria Ter Na minha Opinião Em todos Os jogos Na minha Opinião Free to play De tiro É essa Coisa De você Poder ter Uma arma Permanente E não Ter que Reparar Que é Um saco Esse negócio De reparar Que é Justamente Para fazer Você Gastar Gold Ou seja Gastar Dinheiro Do jogo E querendo Ou não Isso Meio que Faz A pessoa Comprar Cash Porque a maioria Das vezes Jogos Assim Quando você Compra Cash Ou você Tem a Arma Permanente Ou seja Você O jogo Ele faz A pessoa Comprar Cash Para poder Ter aquela Arma Que ela Gosta E comprar Ela Permanente Para ela Não ter Que ficar Reparando Toda Hora Ou Então Os Itens Cash De equipamento De arma Enfim Essas coisas Nunca 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 É vendido Permanente É só Vendido Temporário Ou seja Uma semana Um mês Dois meses Três meses E por aí vai Tá ligado Assim Raramente É muito Difícil De você Achar Um jogo Que nem O Combat Arms Onde você Compra uma Arma De cash Entendeu E você Tem ela Permanente Assim Para sempre Na sua Conta E você Não precisa Nem sequer Assim Pelo menos Pelo menos É o que Eu acho Você Não precisa Reparar Hora Nenhuma Aquela Arma Que você Comprou De cash Para poder Continuar Usando Ela 100% Dela Tá ligado Então assim Uma das coisas Que na minha opinião É o ponto Forte Do Combat Arms Assim Dos jogos Que tem De tiro De servidor Brasileiro Um dos pontos Fortes Do Combat Arms Na minha opinião É essa Cara De você Poder Comprar Um item Cash E tipo Ficar Para sempre Na sua Conta E você Não precisa Hora Nenhuma De reparar A arma Ou seja Não precisa Hora Nenhuma De ter Que ficar Gastando O seu Gold Do jogo Para ter Que ficar Reparando A arma Ou De repente Você compra Uma arma Permanente No cash Ou seja Você vai ter Aquela Para sempre Na sua Conta Mas mesmo Assim Você tem Que ficar Reparando A arma Mesmo Ela sendo De cash Você tem Que ficar Reparando A arma E A maioria Das vezes Reparar Ela No cash Tá ligado Então assim Tem jogo Que meu amigo Força A barra Demais Tá ligado Então assim Tem jogo Que força A barra Demais Tá ligado Enfim Aqui Essa área Que é a área De clã Se você Tiver Em algum Clã Você Pode procurar Ou criar Um clã Ou sair Enfim Por aqui Se você quiser Entrar em algum Clã Você procura O nome Do clã Que você quer E clica Em procurar E depois Se você quiser Entrar Você clica Em aplicar E aqui No caso Eu já Tentei Os atalhos Aqui Pra poder No caso Poder jogar Assim Batalhas De clã Contra clã E servidor De clãs Você já Vai direto Clicando aqui Já vai direto Para o servidor De clãs Que é o bulldog E batalha De clãs É meio que Exatamente a mesma Coisa Tá ligado Você vai lá Para o bulldog E já meio que Já procura Alguma sala Que esteja vazia Para você poder jogar Junto com o seu clã Contra um outro Clã específico Aqui em missão Você tem aqui Missões diárias Coleta Missões de aprimoramento E recrutamento Recrutamento Creio eu São aquelas missões São assim Missões no caso Desse negócio Do recrute Um amigo Que eu falei Que pelo menos Aqui eu nunca Utilizei Essa parada Do recrute Um amigo Mas missões diárias Ou seja São missões Que todo dia Assim Vão mudar Enfim Sempre vão aparecer Que daí você Completando elas Você ganha Itens E ganha Caixas De Não só de equipamento De colete Mas também Caixas que dão XP de bônus XP de gold De bônus De gold Bônus XP de gold Bônus De gold Bônus De experiência Enfim Essas coisas XP de gold Nunca vi XP de gold Mas enfim E também ganha Como eu falei O evento Que está rolando Do tiro certo Você ganha Esse dinheiro Roubado Aqui Que é Do evento Do tiro certo E aqui Em coleta São aquelas Quando você Sai Com aqueles itens No caso Da roleta Do destino Quando você Sai com esse Item vermelho Ou com item roxo E toda vez Quando você Junta Se não me engano 100 Ah não É 5 Toda vez Quando você Junta 5 Réplicas De fusão Ou de paleta Toda vez Quando você Junta 5 Você Executa Essa missão E daí Você Transforma Aquelas Réplicas Numa Paleta De réplicas Que é Essa caixinha Aqui Aqui Missão de aprimoramento Você Tem que fazer Alguma Alguma missão Específica Com alguma arma Que nem por exemplo Vou colocar aqui Uma mais de boa Que nem aqui Atualização Do L85A1 Use o L85A1 Para conseguir Sem limitações Ou seja Simplesmente Só você matar 100 pessoas Com essa arma Daí Depois Quando você Fazer Essa proeza De matar 100 pessoas Com a L85A1 A sua L85A1 Da loja Ela vai ficar Azul Não sei Se ela vai Ter um Status Melhorado Enfim Essas coisas Porque Eu nunca cheguei A fazer Essas missões De aprimoramento Mas assim Ela muda Visual E talvez Pode melhorar A questão Do dano Recuo Enfim Essas coisas Bom Então Já expliquei Todo o menu Aqui do Combat Armies Então Vou dar Um pause Aqui na Gravação E vou Tentar gravar Uma partida Desde o Início Ao Fim Então Vou dar Um pause Aqui E já Já Eu volto Já comecei Bem Comecei Tossindo Bom Então Entrei Aqui no Mapa Vocês podem Ver Que está Tudo Zero Comecei Desde Dentro Início Mesmo Estou Aqui Com a M4A1 Com a Minha Famosa K47 Bom Aí nos Botões Do 12645 Parte Cima Do teclado Carro Filha da puta Parte Cima Do teclado Você muda As suas Armas Para você Trocar De arma Na mochila Você só Aperta O mesmo Número No caso Da primária Secundária 2 Que é PT 3 4 E assim Vai Se você tiver Mais equipamentos O Shift Corre O C Ele anda Devagar O Ctrl Agacha O bar De espaço Pula E Botão Esquerdo Mouse Atira E o Direito Mira Se você Tiver Com Alguma Scope Equipada E os Caras Já Começou Aleijando Colocou Torrent Para segurar A base O item Bem Alejo Mas assim Eu não Acho ruim Não Tem certos Itens No Combat Armas Que realmente São extremamente Apelativos Mas por que Tem esses Itens Porque Primeiro O CA Vou falar Uma coisa Que é Para Grudar Na cabeça Do Cara O cara Não Vem de Mimimi Vai Vai tomando Que eu tenho Snap Desgraçado Que é o Seguinte O CA Ele não É um Jogo Competitivo Tem Competitivos Do Combat Armas No Brasil Sim Tem Porque O retardado Jogou Uma granada Ali Mas assim O CA É um Jogo Que não Foi Feito Já Pronto Para o Competitivo Entendeu Tem Competitivo Que é Realizado Pela Comunidade Do Jogo Enfim E tal Mas assim O CA Em si O Combat Armas Em si Ele não É um Jogo Competitivo Já O novo Combat Armas Online Offsite Talvez Ele vai ter Um foco Para Competitivo Porque Quem viu Meu vídeo Lá Do Novo Combat Armas Online Offsite Viu Que eu Mostrei Que lá Tem um Negócio De Torneios Lá Do Novo Combat Armas Combat Armas Lá Numa Área De Torneios Lá Ah Que Caceta Mas Enfim Então Assim Esse Se Aqui Ele Tem Lá Os Competitivos Realizados Pela Comunidade Coisa E Tal Né Tem Algumas Ligas Bem Ridículas Assim Na Minha Opinião Mas Aquilo O Jogo Ele Não Foi Feito Para Competitivo Que Por Exemplo CS É Um Jogo Que Já Foi Feito Para O Competitivo Porque Já Foi Feito Para O Competitivo Porque É Um Jogo Que Nossa Até Agora Matei Ninguém Que É Um Jogo Que Todos Os Itens Que Já Tem Nele São Só Aqueles Lá Não Tem Mais Nenhum Tá Ligado Ai A Granada Preta Tá Dando Um Slag Desgraçado Aqui É Então Assim O CS É Um Jogo Que Já Foi Feito Para Competitivo Porque São Só Aquelas Armas Lá Ou Só Aqueles Tipos De Rifles Só Aqueles Tipos De Entendeu Então Por isso Que Que O CS Ele É Um Jogo Que Já Foi Feito Para O Competitivo Porque É Só Aqueles Itens E Obviamente Todos Os Itens São Sim Balanceados Ou Seja Que Opa Tô Cercado Aqui Ai Meu Deus Errei Nossa Errei Pra Caralho Que É A Negueve Só Que Qual Que É O Contra Dela O Recuo Dela É Extremamente Alto Nossa Senhora Alejei Mesmo Ao Medo De Ser Quicado Ao Medo De Ser Quicado Mas Enfim Aí Qual Que É O Contra Dela O Recuo Ou seja Se você Grudar Um Tiquico De Nada O Dedo Nela O Recuo Dela Aumenta Demais Se Acerta Nenhum Tiro No Cara Nenhum Entendeu Mas É É Enfim E Já O CA Não Entendeu O CA Ele Não É O Competitivo Por Que Porque Porque assim, ele tem armas que são extremamente apelativas, entendeu? Que imbecil, cara. Que aí, tipo assim, tem que nem, por exemplo, lança-chamas. Tem algumas minas assim, que o dano dela são muito alto. E tipo, elas ativam assim, só de você estar um pouquinho perto dela, ela já ativa, tá ligado? Nossa, já ativa, tá ligado? Então, assim, o CA, por que ele tem esses itens assim, extremamente apelativos? Porque primeiro, como eu falei, ele não é um jogo competitivo. E segundo, que o lucro da empresa, que o lucro da empresa, ela ganha através de venda de itens. Então, por isso que tem itens assim, bem apelativos, entendeu? Porque o lucro da empresa é justamente disso, de itens. Caralho, velho, o time inimigo tá aqui fazendo a festa na minha base. E os retardados, tudo parado, escondido no banheiro, não sei porquê. Vai tomar no cu, né? Vai ficar passeando a base também. Entendeu? Então, o CA, ele não é competitivo por causa disso, tá? Não é um jogo competitivo. Ah, não acredito. Tá aqui uma coisa que eu ia falar agora mesmo, cara. Que é sobre hacker. Ai, ai. Olha lá. É, maravilha. Esse gameplay aqui, cara, realmente, cara, combatearmos um jogo assim, mano. Que nem eu falei, é um jogo legal de jogar e tudo mais. Mas, mano, puta que pariu, velho. Olha só. É uma coisa que eu vou falar... É a próxima coisa que eu ia falar, que no caso eu vou falar agora, né? Nossa, é ridículo, cara. Ridículo, na moral. O hacker é um negócio escroto, mano. Coisa de criança mesmo, entendeu? Então, tipo assim, o CA... Como eu falei antes, lá no início do vídeo... É... A imagem dele foi suja por causa disso aí. Por causa de hacker. Né? Só que, assim, na época quando o CA era infestado de hacker, né? No início, assim, do Open Beta. Tanto que, assim, eu parei de jogar o CA bem no iniciozinho do Open Beta por causa disso, cara. Porque era infestado de hacker. Era impossível de você jogar. Impossível. Impossível. Era injogável o CA. Então, tipo assim... É... É... Por causa disso, de hacker, que hoje o servidor do CA... Pode dizer que sim, ele é bastante lagado e bugado. Não é porque o servidor tá muito cheio e coisa e tal, não. Tá? Mas sim, por causa de hacker. Da época de hacker que teve no jogo. Que, assim... Cara, é... Era muita gente usando o hack. Muita gente tão querendo a nossa meio que sobrecarrega, assim, o servidor, cara. Entendeu? E... Cara, é ridículo. Ridículo. Véi, tipo assim... Cê tá vendo, né? Cês viram aqui no vídeo. É desse jeito que acontece. Cê tá jogando o jogo durante um bom tempo de boa e do nada vem um filho da puta, né? Obviamente o nome dele apareceu no vídeo aí. Vem um filho da puta e usa hacker, cara. Então, tipo assim... É... É lamentável, tá ligado? Isso aí que... Que estragou, digamos assim, a imagem do Combat Arms, né? Desse... Desse o CA aqui no caso, né? Nossa, engole a minha bala. Né? Então, tipo assim... É... É complicado, cara. Hacker em jogo online é uma desgraça. Principalmente servidor brasileiro, cara. Servidor... Jogo de servidor brasileiro é o que mais tem, cara. Mais tem. Só que assim... Muitas coisas que... Que... Que existe também no Combat Arms Brasil, além dos hackers... Só que é a questão dos elites abusers, tá ligado? Tipo assim, o cara compra... Ah, feitava no respaldo. O cara compra... Ele compra o super moderado de elite, tá ligado? Aí, tipo assim... Ao decorrer do jogo, ele vai... Vai quicando. Os caras simplesmente vai quicando, entendeu? Para ele meio que... Se destacar entre os outros, tá ligado? É... Mano, né? É BR muito escroto, velho. É muito escroto. Nem à toa que... A gente é mal visto lá fora, tá ligado? Em muitos jogos legais que tem lá fora... A gente, assim... Demora a ter acesso por quê? Por causa do... Por causa do... Da resist, né? O cara morreu. Por causa da resist, né? Tanto que no Combat Arms, no novo CA... No Closed Beta do novo CA, lá no Line of Sight... Você não conseguia fazer cadastro com o IP brasileiro normal. Você não conseguia fazer cadastro com o IP brasileiro normal. Você tinha que camuflar o seu IP... Né? Para poder fazer o cadastro. Para poder participar do Beta. Senão você não conseguia... É... Participar, né? Tanto que no meu vídeo lá eu até falei isso, né? Eu fui fazer o cadastro lá, mas já era tarde, né? Eu não consegui. Aí foi um inscrito do canal. Ele me emprestou a conta que ele conseguiu fazer lá no novo CA. Para poder fazer o vídeo, né? Para vocês. E mostrar lá um pouco do novo CA. Ai! Caraca! Confusão! 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 Eu podia morrer na Nade Verde, cara? Nossa! Mas que H... Então assim, é... Por que que... Para você poder se inscrever, você tinha que ter um IP diferente do brasileiro? Por que aquilo, cara? O servidor, ele é europeu. Então ele já não quer que não tenha nenhum tipo de problema, entendeu? Com o Hacker, para já não acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com esse aqui. E acontece na verdade até hoje, né? Muita gente que... Assim, nunca jogou Combat Arms na vida, mas você vira para ele e fala assim... Ah, você conhece o Combat Arms e tal, não sei o que? Ah, aquele jogo da Level Up lá, ele show cheio de Hacker. Por que? Justamente por causa da época da infestação de Hacker que assim, sujou muito a imagem do Combat Arms, tá ligado? Dá um pausa aqui e já volto. Bom, pessoal, então eu voltei aqui. Então só para finalizar o vídeo aqui. Então por causa disso, tá? De coisas como essa que aconteceu durante o vídeo, que foi... Nossa, foi espetacular. Foi até bom isso acontecer. Por causa de coisas assim que aconteceu durante o vídeo, né? Graças a Deus o Elite era um cara de bom senso e foi lá e o pessoal da sala também foi e voltou em Kiká, né? Enfim, para tirar o Hacker da sala. Mas assim, por causa de coisas assim que muitos jogam, o servidor brasileiro, quando vem para cá, eles acabam falindo rápido, né? Ou acabam tendo a imagem dele suja por causa disso, né? E quem sofre com isso não é só o jogo em si, mas também a publisher, né? A empresa que está publicando o jogo aqui no Brasil, né? Que querendo ou não, sim, suja muita imagem, né? Mas assim, é claro que não é só isso que contribui para sujar a imagem de uma publisher, não, tá? Também depende muito da forma que ela trabalha, da forma que ela age para poder ter realmente aí sim uma imagem realmente muito suja dela, assim e tal, né? Mas assim, é como eu falei, o CA ele tem essa, digamos, um pouquinho dessa má fama, assim, entendeu? De ser um jogo ruim por causa de ter muito hack, não sei o que, por causa dessa época do Open Beta aí, né? Que eu falei que na época do Open Beta e durante muito tempo, mais de um ano, o CA ele ficou com essa infestação de hacker, né? De neguinho usando o hacker no jogo, né? Mas enfim, o CA, ele, por mais que tenha os seus problemas e tal, mas ele sim, ele é um bom jogo, tá? E em que inclusive eu falei o ponto forte do Combat Arms, né? Na minha opinião, que é você poder comprar, adquirir uma arma permanente e você não precisa reparar ela. Você comprou ela e acabou, tá ligado? Você pode jogar aí até o dia que o servidor do jogo falir, tá ligado? Até o dia que o jogo for fechado, enfim. Mas então, galera, mais detalhes sobre o gameplay do Combat Arms, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, obviamente, né? Então, se você assistiu esse vídeo aí até o final, muito obrigado por assistir. Valeu, falou e até mais. Fui! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal